Fala pessoal do meu canal, mais uma ferramenta muito legal, extensão do Google Chrome, Copyfish, é o símbolo de um peixinho preto, trabalha com a tecnologia OCR, o que isso faz? Pega o texto dentro de uma imagem, então tem um texto dentro de uma imagem, alguém manda uma imagem de um boleto pra você pagar, você não consegue copiar aquele texto, certo? Instala o Copyfish, extensão do Google Chrome, seleciona a área que você quer da imagem e ele transcreve tudo o que está dentro da imagem pra texto editável, ainda traduz pra você se você quer, se você quiser, dentro da própria ferramenta. Fantástico! Claro que ainda está melhorando a ferramenta, então nem sempre todos os textos que eu pego ele traduz bem ou ele transforma em texto editável bem, mas é bacana você ter porque eles estão sempre melhorando a tecnologia e é de graça e de vez em quando ajuda muito. Fantástica a ferramenta Copyfish! Gostou da ferramenta? Coloca seu comentário aqui, como é que você pode usar essa ferramenta no seu dia a dia? Conta aqui pra mim, vamos trocar uma ideia? Eu conheço muita ferramenta, eu testei diversas ferramentas pelo mundo, milhares! E eu tenho a relação das melhores e são as melhores que eu estou passando aqui de cada segmento pra vocês no vídeo. Espero que vocês tenham gostado, uma ótima ferramenta. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e me acompanhe no próximo vídeo com mais uma ferramenta que pouquíssimas pessoas conhecem e que pode ajudar muito a sua vida. Tony Ventura, tecnologia do jeito que você entende. Beijo pra você e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho